E fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, estou aqui com o Dinoterro 2 e hoje eu vou tentar zerar o Dinoterro 2 com a Sapiri, então bora lá Tá, vamos Sapiri, né, ela é muito brava Anda, 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 quero zerar Tá, deixa a Sapiri tá aqui, deixa ela quieta, deixa ela quieta, deixa ela quieta Deixa ela quieta, 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 deixa a garota quieta, deixa ela quieta Deixa ela quieta, 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 deixa ela quieta Deixa ela quieta, o olho e a senha, vou pegar o olho e vou fazer a senha também Vamos lá, vamos fazer aqui, tá vamos lá, vermelho, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, só isso, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, verde, azul, vermelho, amarelo, amarelo, verde, azul, vermelho, amarelo, amarelo, verde, azul, azul, vermelho, amarelo, amarelo, verde, azul, azul, 3179, 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 passa aqui, passei, pronto, é melhor fechar a porta para ela não me perceber aqui, se ela me perceber aqui, eu me lasquei, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, senão ela vai vir, começou, fechava azul, tá, aqui tem várias portas, é um banheiro, né, cadê Sapiri, tá ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, já foi, já tá me procurando, espera ela vir, vou atrelar para cá para me esconder, me escondi, me escondi, olha, olha os pés dela, a perna dela, foi embora, o rabo dela, galera, ainda bem que eu só vi o rabo dela, senão ela ia me pegar, olha só, um cubo mágico, cadê ela, foi embora, olha lá, olha lá, galera, ela lá, ela tava lá, vamos lá, continua, Continua, galera, bora lá, cartão 2, cartão de acesso 2, por favor, Sapiri, não venha para cá, Sapiri, se você é ruim, eu vou acabar me lascando com você, não, Sapiri, não, Sapiri, não, Sapiri, que menina chata, não, Sapiri, não, não, Sapiri, por favor, não me mata, Sapiri, não me mata, por favor, não me come, só rugiu, vai embora, não, se esconde, não, Sapiri, por que você fez isso, Sapiri, não, meu Deus do céu, por que você fez isso, Sapiri, não, não, poxa, Sapiri, por que você fez isso, que menina chata, velho, por que você fez isso, Sapiri, era minha chance, cara, Sapiri, por favor, não faz mais isso comigo, Sapiri, que menina chata, velho, não, Sapiri, por favor, Sapiri, não faz isso, se você me, se você me fazer o mal para isso, você vai ver só, você vai ver só, viu, Sapiri, 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 Quero entrar lá para cá para pegar o cartão de acesso 4, Pega aqui, Chave roxa, Espera ela vindo, Espera, Está vindo, galera, Cadê Sapiri, Sapiri, Tudo bem? Ah, velho, Uma posta, cara, Olha, Ela estava ali, Corre, Ela estava ali, Corre, Corre que ela estava ali, Na hora que eu fui passar, Ela estava ali, Ela estava ali, Ela estava ali, Corre que ela estava ali, Ela estava bem ali, Na hora que eu fui passar, Ela estava lá, Ela estava ali, Estava ali, Pega, Não, Abre, Abre, Ela estava ali, Que susto, Cara, Ela estava bem ali, Ela estava, Como é que ela estava lá, Gente, Olha lá, Olha o rabo dela ali, Olha lá o rabo dela, Ela está ali, Ela está ali, Bem paradinha ali, Como é que eu vou passar, Não acredito nisso, Sapiri, Será que ela ficou bugada, Ela bugou, Galera, Ela só deve ter bugado, É, Ela travou, Já que ela bugou, Eu posso jogar meu jogo em paz, O que será, Se eu derrubar alguma coisa, Eu atraio ela, Se eu atraio ela, Ela vai se mover, Cadê ela, Cadê ela, Olha, Cadê ela, Olha lá, Olhando para o lado, Para o outro, Ela olhando para o lado, Para o outro, Ih, Sapiri, Você bugou, Não vai conseguir me pegar, De jeito nenhum, Olha lá, Olha lá, Agora me viu, Agora me viu, Socorro, Que ela me viu, Socorro, Socorro, Não, 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 Ela vai me ver, Do mesmo jeito, Não, Sapiri, Você está nervosa, Cara, Que sapiri chata, Mano, Só uma vida, Cara, Eu quero zerar, Porque assim, Vou pegar a arma, Para dar tiro nela, Pegar uma arma, Para me vingar da sapiri, Agora, Ela vai ver só, Você vai ver só, Você vai ver só, Agora, Você vai ver só, Você vai ver só, Você vai ver só, Sapiri, Pega, Agora você vai ver só, Você vai ver só, Cadê a sapiri? Sapiri, Espera ela vir, Sapiri, Não, 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 Cadê ela? Sapiri, Onde você está, Sapiri, 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 Vou trazer a sapiri para cá, Vem sapiri, 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 Lavela, Vou dar tiro, Chega, Chega, Pou, Arramatei, Pega, 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 Rápido, Rápido, Só falta essa, E aquele negócio lá, Só falta isso, E aquele negócio, E o cartão vermelho, Rápido, Senão a sapiri acorda, Rápido, Senão ela vai acordar, Se ela acordar, Eu me lasquei, Sapiri, Eu só estou com uma vida, Sapiri, Se você acordar, Você vai ver só, Que menina chata, Gente, Olha lá, Ela bem paradinha ali, Rápido, Senão ela vai acordar, Quer dizer que ela vai vir, Ufa, Não acordou ainda, Ainda bem, Acordei, Não, Acordei não, Ainda bem que ela não acordou, Ah não, Ela acordou, Ela acordou, Ferrou, Ela acordou, Rápido, 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 Senão ela vai me ver, Eu vou acabar perdendo a minha vida, Consegui, Continuou me vendo, Sapiri, Sapiri, Não, Não, Sapiri, Não, Peraí galera, Peraí, Pronto galera, Voltei, É minha única chance, Galera, Acabei todas as minhas vidas, Agora já era, Acabou todas as minhas vidas, Galera, Rápido, Senão a Sapiri vai me pegar, Eu vou acabar reiniciando, Essa Sapiri, Velha, Você vai ver só, Pega a arma, Pega a arma, Pega a arma para dar um tiro nela, Que agora ela vai ver só, Espera ela vir, Matei, Errou, Sapiri, Você é, É muito burra, Muito burra você, Né Sapiri, Tá, Cartão preto, Não, Cartão preto não, Cartão vermelho, Cartão vermelho, Cartão vermelho, Para conseguir, Rápido, Rápido, Senão a Sapiri vai acordar, Só falta isso, Só falta isso, Só isso, Só isso, Rápido, Rápido galera, Rápido, É só isso, É só isso, Acabou, 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 Rápido, 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 Que a Sapiri já acordou, Rápido que ela já acordou, Não Sapiri, Não, É só isso, Eu vou conseguir, Eu posso aproveitar que ela está correndo atrás de mim, Eu vou conseguir zerar, Eu vou conseguir zerar, Eu vou conseguir zerar, Muito fácil, Muito fácil, Muito fácil, Muito fácil, É muito fácil, Muito fácil, Rápido, Rápido, É o último, É o último, É o último, Eu vou zerar, 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 Zerar, Vamos ver, Consegui, Consegui zerar a cara de primeira Vamos ver, final Pegou a arma Caraca o espaço dela é muito alto Dinoterro 2 Então galera Essa foi minha série de zerando com a Sapiri E tchau